As contas do presidente Bolsonaro do ano passado vão ser apreciadas hoje pelo TCU. Daniele Popov conta pra gente direto do Palácio. Oi Dani, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a sessão extraordinária do Tribunal de Contas da União será realizada agora pela manhã. São contas do exercício financeiro, balanços do exercício financeiro de 2019 e o tribunal vai fazer a análise com foco na análise técnico-jurídica. Depois vai fazer um parecer e encaminhar ao Congresso Nacional, que é quem julga as contas do Poder Executivo. Ainda sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, na parte da tarde de hoje, ele vai conhecer os projetos de infraestrutura para investimentos em PPIs, em projetos do Programa de Parceria e Investimentos, que é uma forma aí do governo federal vir se preparando o terreno para atrair novos investimentos num cenário pós-pandemia aqui no Brasil. Renata, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. Só isso.